Boa tarde galera, então, eu comprei isso aqui pela internet, não sei se vocês já viram esse negócio aqui, vou até parar de fazer por causa do barulho. Isso é uma bolinha que você coloca junto na máquina de lavar sem sabão e teoricamente essa bolinha substitui o sabão porque ela tem umas cerâmicas de engenharia que substituem o sabão na hora de lavar a roupa. Então, como é que teoricamente esse negócio funciona? Segundo diz na caixa, tem algumas quatro cerâmicas mais imãs magnéticos dentro da sua bolinha que vão permitir que você lave a sua roupa sem sabão. Por exemplo, tem cerâmicas com raios infravermelhos distantes, que são cerâmicas patenteadas que emitem íons de carga negativa que diminuem o tamanho dos grupos moleculares da água, quebrando sua tensão superficial e atraindo os íons positivos da sujeira. Existem cerâmicas bactericidas que esteriliam suas bactérias e fungos que provocam o mau cheiro das roupas, cerâmicas alcalinas que elevam o pH da água facilitando a remoção de proteínas e gordura dos tecidos, e além disso um poderoso campo magnético, onde os imãs geram um campo magnético que reduz a tensão superficial da água e facilita a sua penetração nas fibras dos tecidos. Tem muita coisa pra gente testar, mas esse negócio é verdade, então, peguem seus jalecos. Então, depois de muito esforço, eu consegui abrir a bolinha, abri com o estilete, cortei ela, e o que a gente achou dentro foram essas cerâmicas aqui, não sei se vocês vão conseguir ver. Então, tem pelo menos quatro tipos, tem uns imãs também que eu não ponho aqui, e são essas coisas aqui que a gente vai testar se elas funcionam mesmo ou não, de acordo com o que estava escrito na caixa. Então, a primeira coisa que a gente vai medir é se as cerâmicas emitem infravermelho. O que é o infravermelho? Infravermelho é um tipo de radiação, assim como a luz visível é um tipo de radiação, micro-ondas é um tipo de radiação, e o sinal 3G que você usa no seu celular é um tipo de radiação. Então, a radiação infravermelha está relacionada com a emissão de calor, todos os corpos quentes, de modo geral, emitem infravermelho, por isso que o predador daquele filme conseguia enxergar as pessoas através do calor que elas emitiam no corpo. Então, a gente vai medir se isso funciona ou não usando um leitor de infravermelho. A primeira coisa que a gente vai medir é se as cerâmicas emitem infravermelho ou não. Então, por isso a gente vai usar um scanner de infravermelho, que é... Esse aparelho aqui, certo? Ligava num computador, ele é um scanner de infravermelho chamado Otsey, tá? Então, a gente vai usar ele para medir se tem infravermelho ou não. Então, galera, eu posicionei aqui as nossas cerâmicas, que estão dentro da bolinha de lavagem, e eu coloquei como controle, que é uma coisa que, teoricamente, não pode aparecer se as cerâmicas emitem infravermelho especificamente, eu botei uma britinha de construção, uma pedrinha de construção, tá? Como controle negativo. Então, teoricamente, tem que aparecer nas bolinhas e não na nossa pedra, se o que os fabricantes falam for verdade. E eu não coloquei o ímã aqui dentro para testar também, porque eu estou com medo que o ímã interfere na leitura, certo? Eu não vou testar se o ímã emite ou não infravermelho. Então, galera, esse aqui é o resultado. E essas manchas verdes aqui são a medida do infravermelho. Então, o aparelho diz para a gente o quanto de infravermelho tem com base na intensidade do verde. Então, dá para ver aqui, não sei se vocês conseguirem ver no vídeo, tem uma bolinha aqui emitindo em verde, uma outra bolinha aqui emitindo em verde, um pouco mais forte. Duas aqui que não emitem nada. E a nossa pedra de construção, que é o cara que mais emite infravermelho. Ou seja, as cerâmicas da bolinha de lavagem emitem infravermelho? Emitem, assim como qualquer outra coisa. Então, teoricamente, se você botar brito de construção na sua máquina de lavar, vai ter um efeito parecido. Então, uma outra coisa que a gente vai medir é a tensão superficial da água. Segundo o produto, as cerâmicas presentes nele são capazes de romper a tensão superficial da água e permitir uma limpeza mais eficiente. O que é a tensão superficial da água? Como vocês sabem, a água é formada por moléculas de H2O. Então, tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio e estão ligados entre si. Então, esses hidrogênios se ligam ao oxigênio através de uma chamada ligação covalente. Isso é uma ligação química muito forte. Mas, entre duas moléculas de água, existe uma ligação que é chamada ponte de hidrogênio, que é feita através de um hidrogênio e um oxigênio de outra molécula. E essa ligação é quimicamente mais fraca. Então, a tensão superficial é mantida pela interação entre essas diferentes moléculas de água. Isso permite, por exemplo, que a água forme gotas. Então, uma gota de água é formada através da tensão superficial, que faz com que as moléculas tenham uma tendência de ficarem agrupadas. Essas moléculas parecidas têm uma tendência de ficarem agrupadas. Então, a gente vai medir a tensão superficial da água muda, colocando um pouco de erva mate em cima de um copo de água. E a erva mate fica flutuando ali, da mesma forma que alguns insetos usam a tensão superficial da água para andar sobre a água. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. Caso a tensão superficial da água seja rompida, a gente vai ver que essa erva mate vai se afastar. Então, vamos começar por essas aqui. Brinquinhos. Não acontece nada. Segundo tipo. Errei. Também talvez tenha alguma mudança, mas muito pouca. Terminado também. Nada. O ímã agora. Pegando três bolinhas. Nada. O nosso controle negativo. As pedrinhas de construção também não mudam a tensão superficial. E o nosso controle positivo. Sabão. Isso sim é uma mudança na tensão superficial da água. O terceiro teste que a gente vai fazer é ver se as cerâmicas efetivamente são bactericidas ou não. Então, para isso, eu vou cultivar uma bactéria de laboratório. Numa placa, só no meio de cultura, as bactérias vão crescer sobre toda essa placa e o que a gente vai fazer é colocar as cerâmicas ali em contato com o meio de cultura e com a bactéria. Então, se a bactéria efetivamente for bactericida, as bactérias não podem crescer em contato com a cerâmica. E a gente vai usar como um controle positivo para ver que as coisas funcionam, mesmo um antibiótico comum. Então, a gente bota um disquinho com antibiótico e aí as bactérias não conseguem crescer em volta desse disco porque o antibiótico presente mata as bactérias que chegam lá perto. Então, o que a gente vai fazer hoje é testar se as cerâmicas da bolinha têm um efeito bactericida. Certo? Então, eu vou usar uma placa no meio de cultura e vou plaquear a bactéria aqui e colocar as cerâmicas aqui dentro. Se elas forem bactericidas, a gente tem que ver. A bactéria não pode crescer perto da bolinha. Certo? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer isso? Então, eu tenho aqui uma solução bactéria, bactéria de laboratório, que a gente usa normalmente, esterixia coli, certo? As cerâmicas, eu vou plaquear essas bactérias aqui e colocar as cerâmicas aqui dentro. Nosso controle positivo, eu vou usar um antibiótico comum, que é aquele que você usa para dor de garganta, que vai matar a bactéria. Então, esse aqui tem que matar, então não pode crescer bactéria em volta desse disquinho. Certo? Então, eu vou... Abrir o meu cotonete gigante, que a gente chama de suave. Vou pegar a minha bactéria. E passar para a placa. Certo? Então, aqui agora as bactérias vão crescer aqui dentro. E o que eu vou fazer é colocar as repolinhas aqui. Primeiro eu vou colocar o antibiótico. Vou colocar aqui bem no meio. E vou colocar agora as bolinhas aqui. Então, vou botar a primeira bolinha de imo. Vou colocar a nossa pedrinha de brita. Será que a pedrinha de brita também é um antibactericida? E aí eu só tenho cerâmicas. E aí eu vou colocar o colar. O que vocês estão emitindo? Essa plaquinha agora vai ficar numa estufa 37 graus por 24 horas. Amanhã a gente vai ver o resultado, se cresceu ou não bactérias aqui. Então aqui está o nosso resultado das bactérias. E aí ele não ficou lá muito bom. Porque aqui está o nosso disquinho de antibiótico e a gente não consegue ver nenhuma inibição de bactérias. Então esse fosco aqui que vocês estão vendo no meio de cultura é tudo bactéria que cresceu de um dia para o outro. Então se tivesse funcionado bem a gente ia ter que ver um halo aqui. Ou seja, uma região em volta desse disco onde não cresceu bactéria nenhuma. Mas isso não apareceu. Provavelmente esse disco de antibiótico já não estava lá muito bom. Mas de qualquer forma a gente não consegue ver nenhum halo de crescimento em volta das cerâmicas do imã ou na nossa brita. Então depois eu tiro e não tem halo. Então cresceu tudo em volta. Então nenhuma das nossas cerâmicas ou do imã tem qualquer atividade bactericida contra esse tipo de bactéria que a gente usou. Nosso quarto teste é saber efetivamente se as cerâmicas são capazes de aumentar o pH da água como está escrito na caixa. O que é o pH? O pH é uma medida da quantidade de prótons, ou seja, de íons de hidrogênio que você tem livre em algum tipo de líquido. Quanto mais próton livre, mais ácida aquela substância está. E quanto menos próton livre você tiver, mais alcalina aquela substância vai estar, ou mais básica ela vai estar. Então teoricamente essas cerâmicas teriam que tirar os prótons livres da água e isso faria com que o pH aumente. E a gente vai medir isso usando o pH-metro. O pH-metro mede o pH das substâncias usando um eletrodo que é capaz de medir a quantidade de prótons livres que tem e dar o resultado na forma de um número. Então, esse aqui é o pH-metro. Então é o instrumento que a gente usa para medir o pH. E aqui tem água deste lado. Como a água aqui é um pouco ácida, ela está marcando com o pH em torno de 5.4, 5.5. Eu vou fazer então, eu vou colocar as cerâmicas dentro da água e ver se a gente vai conseguir ver alguma mudança no pH. Como o pH tem que ficar alcalino, o pH tem que subir de 5.4, 5.5. Certo? Então eu vou começar com essas aqui, vou colocar algumas, colocando 4 bolinhas. Continuo com o pH 5.5. Vou colocar mais dessas aqui. Nada. Continuo com a mesma coisa. Mais bolinhas. Continuo com o pH 5.4. Nada mudou. Vou colocar mais algumas. Continuo com a mesma coisa. Continuo com o pH 5.4. Vou colocar os imãs. Então, nada aconteceu. Continuo com o pH 5.4. E para mostrar que o pH está funcionando, agora eu vou colocar aqui dentro uma base forte, que é NaOH, ou seja, é hidróxido de sódio. Então, eu vou colocar um pouquinho aqui e isso vai fazer com que o pH da solução aumente, certo? Então, eu coloquei um pouquinho de base e eu consegui aumentar o pH de 5.5 para 11.7. O pH 5.5 está funcionando, mas essas cerâmicas não fazem nada com o pH da água. Nessa quantidade, não faz nada. Imagina, então, se você pegar uma máquina de 12 kg. Então, o quarto teste que a gente vai fazer é saber se as cerâmicas são capazes ou não de absorver o cloro da água. A gente tentou a primeira vez com a água da bica, direto, mas tem tão pouco cloro que a gente não conseguiu medir. Então, a gente partiu para um segundo teste, que foi usar a água sanitária diluída para tentar medir a quantidade de cloro. Eu não tenho os vídeos do experimento, só tenho o resultado. Eu tive um problema com a minha câmera e perdi o vídeo em que a gente faz o experimento. Então, não vou ter como mostrar para vocês, só vou ter como mostrar o resultado. Mas o que a gente fez foi, eu coloquei em uns tubinhos a água sanitária diluída e as cerâmicas. E uma amiga minha que tinha acesso a um eletrodo de cloro, que é um aparelho que é capaz de medir a quantidade de cloro que tem dentro da amostra, é uma espécie de pergâmito, só que o pergâmito mede próton. Então, ele vai medir a quantidade de hidrogênio livre na água e esse eletrodo mede a quantidade de cloro livre na água. Então, aqui está o resultado da medida do cloro. Aqui, então, a gente está medindo o cloro livre na consideração de mínimo molar, certo? Em diferentes condições. Então, o meu controle é só o cloro, o quanto de cloro tinha. Então, tinha quase 200 milimolar de cloro, mais ou menos. As quatro diferentes cerâmicas. O imã e a nossa brita, que era o nosso controle negativo. O que a gente conseguiu ver? Fazendo a medida de cloro com o eletrodo, a gente viu que a cerâmica 2, a gente tem alguma redução de cloro. Ou seja, então, efetivamente, a cerâmica é capaz de absorver, pelo menos a cerâmica 2, é capaz de absorver um pouquinho de cloro. Mas isso também a gente viu quando a gente coloca a brita. Então, não deve ser uma coisa específica da cerâmica. Pode ser porosidade do material, alguma coisa do gênero. E como vocês podem reparar, a diferença, se você comparar essa barra aqui com a barra do controle, a diferença não é tão grande. O que a gente consegue ver é que tem uma redução de 4,6% apenas da cerâmica. Assim, na brita, a gente vê uma redução de 4,8%. Então, embora a cerâmica e a brita consigam reduzir a quantidade de cloro na água, reduzir em 5% a quantidade de cloro não deve fazer lá tanta diferença na hora de lavar a roupa, certo? Então, o nosso último teste é saber se alguma daquelas cerâmicas tem ou não campo magnético. E para isso, a gente vai usar um imã. Se elas tiverem campo magnético, elas vão ter que ser atraídas por aquele imã. Então, a gente vai usar um imã e jogar as cerâmicas em cima e ver se elas são atraídas ou não. Então, a última coisa que a gente tinha a testar é se essas cerâmicas geram algum tipo de campo magnético. Então, obviamente, tem um imã aqui, esse vai gerar. Como a gente saber isso, se ela gerar um campo magnético, ela vai ter que ficar presa nesse imã aqui. Então, é o que a gente vai testar agora. Então, eu vou pegar aqui. Como a gente pode ver, não fica nada preso nessa. Nem nessa. E essa também não. Também não. E essa aqui. Que gera o campo magnético, obviamente. Fica preso. Mas como a gente viu, esse campo magnético não é o suficiente nem para alterar o pH, nem para mudar a tensão superficial da água. Então, dificilmente isso vai fazer alguma diferença na hora de lavar a roupa. Então, galera, agora a gente tem todos os resultados. O que é que começou? O que a gente pode tirar? 1. No primeiro experimento, a gente viu os infravermelhos e vimos que as cerâmicas que são capazes efetivamente de emitir infravermelho, assim como a brita de construção também. Certo? Então, isso não deve fazer lá grande diferença você usar cerâmico ou não. Visto que o infravermelho, esse tipo de infravermelho, que é infravermelho longo, ele é transmitido por qualquer corpo. Então, a sua máquina de lavar a água vai transmitir, vai emitir esse tipo de radiação. Então, não faz tanta diferença você usar a bolinha especificamente ou o brita de construção na sua roupa, não vai fazer diferença nenhuma. Depois, a gente mediu a tensão superficial e a gente viu que as cerâmicas não são capazes de mexer na tensão superficial, pelo menos de modo significativo. O sabão é muito mais eficiente para fazer isso. Então, o sabão deve lavar a roupa muito melhor do que as bolinhas, pelo menos nas condições que a gente testou. Embora o nosso experimento não tenha ficado muito bom, o nosso controle positivo não funcionou, o antibiótico não matou as bactérias, as cerâmicas também não fizeram nada, não impediram em nada o crescimento das bactérias. Então, as cerâmicas, a princípio, não tem nenhum tipo de efeito bactericida durante a lavagem da roupa. Então, não deve fazer lá grande diferença você usar isso ou não. Pelo menos nas nossas condições testadas, a cerâmica não foi capaz de matar a bactéria que a gente usou. A gente também testou se as cerâmicas mudam o pH da água e a gente não viu nenhuma diferença significativa quando a gente acrescentou a cerâmica na água. Então, o pH não mudou, o pH não ficou mais alcalino, como a caixa do produto dizia que ia fazer. E quando a gente usou só o da cálcio, ele ficou bem mais alcalino, que é o que deveria acontecer. Medimos também se as cerâmicas eram capazes de tirar o cloro da água e a gente viu que nenhuma delas era capaz efetivamente, assim como a brita de condição também era capaz de tirar o cloro da água e essa diferença era muito pequena, 5% a menos de cloro no final das contas. Isso dificilmente vai fazer alguma diferença para deixar a sua roupa menos ou mais encardida ou vai tirar a cor dela ou não. E a gente também testou o campo magnético. Efetivamente, as cerâmicas não têm campo magnético, o imã tem um campo magnético, mas isso, teoricamente, não faz nenhuma diferença na lavagem da roupa, visto que a água não é afetada pelo campo magnético. Então não ia fazer tanta diferença, assim, ter ou não um campo magnético dentro da sua roupa. E se fosse o caso, você pode comprar só o imã, que é muito mais barato do que comprar a bolinha. Então, em resumo, as cerâmicas não fazem nada demais das coisas que ela diz na caixa. Infravermelho é normal, não muda o seu superficial, não mata a bactéria, não muda o pH nas condições que a gente testou. Só se ele lava a roupa melhor ou não, eu não sei, provavelmente não por causa das cerâmicas. Se ele lavar a roupa melhor ou não, não é porque tem cerâmica lá dentro, mas é porque essa bola verde fica saculejando dentro da máquina, faz mais adrito na roupa e lava. Talvez seja isso que funcione. Mas eu vi em vários blogs que testaram, alguns dizendo que funciona melhor, enquanto eu vi outros dizendo que, na verdade, só água limpa. Você não precisa nem de sabão para fazer lavar a sua roupa de verdade. E se você pesquisar bem na internet, você vai ver que em vários lugares a venda desse tipo de produto foi proibido, por ser considerado propaganda enganosa. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Já fizemos vários experimentos, foi bem divertido. Então, se você gostou, clica no joinha aqui embaixo para mais pessoas poderem ver o vídeo. Se inscreve no canal para receber as atualizações por e-mail. E se você achar interessante, compartilhe nas redes sociais para seus amigos poderem ver a gente atingir mais pessoas. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui! Pegou!